E aí galerinha, boa tarde, são 15 horas e 30 minutos Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, sentido São Paulo Japiranga, estado de São Paulo BR-116 Temos a borda aqui do Scania, R-440, caminho que eu trabalho Peguei ele zero, já está com quase 200 mil km Hoje é dia 18 de março de 2015 23 graus Litoral Sul de São Paulo As direitas, Cananeias, Ilha Grande, esses lados Galera, voltando a falar sobre erros Erros, erros de estrada Falta de experiência, falta de oportunidade na estrada Essa dificuldade, falta de oportunidade Os empresários, daí saindo Todo mundo sabe, eu já tive isso Antes era porque era muito novo Não tinha experiência, não tinha carteira estrada como motorista E toda vida vai existir essa dificuldade Então você tem que ser criativo Tem que achar um jeito de insistir, insistir, procurar Eu levei muitas cortadas na cara Levei muito não Me deixaram muito ansioso Propostas Qualquer coisa, a gente liga E nunca dava certo Passei por tudo isso que vocês estão passando É difícil, realmente é difícil Mas não desista Uma hora alguém vai te dar uma oportunidade E você tem que agarrar com as duas mãos E se eu fazer o melhor possível Voltando a falar sobre erros de estrada Esses erros grandes que vocês veem Tombado, caminhão caçado Isso aí normalmente é cometido por gente Que já tem muita experiência E excesso de confiança O cara que está começando hoje Ele tem medo Ele dificilmente vai Ele vai andar que nem louco Porque ele tem medo Vocês acreditam Que quando eu comecei a trabalhar com o Camilo Eu tinha medo de andar na faixa de lá Eu parece que eu ficava desnorteado Quando eu andava na faixa da esquerda Parecia que eu era aquele que eles burros Que vai no trilho E eu ficava tenso Dirigindo naquela faixa de lá Eu tinha assim Era tão acostumado De ficar na faixa da esquerda Da direita Que eu tinha até medo De dirigir na faixa da esquerda Parecia que eu perdia A noção da dirigibilidade Tinha medo de entrar em rampa de posto Tinha medo de tudo Então era Era difícil cometer erros grandes Porque eu tinha medo Tinha não Eu tenho medo até hoje Só que hoje eu tenho um pouco mais De segurança naquilo que eu faço Eu sei fazer um pouco melhor Do que eu fazia Pelo fato de eu ter cometido muitos erros E o cara que comecei Que nem eu falei hoje do vídeo de manhã O cara desengatou o cara Ele disse, aconteceu isso comigo também Lá em Barulhos, na Doca Lá na tempo que eu trabalhava na Tecon Valente Engatei a carreta Estava chovendo Não desci lá para conferir o gavião Quando fui sair a carreta caiu Não chegou, caiu no chão Ficou em cima do cavalinho Então o cara que está começando hoje Ele como é que erros primários Coisinha pequena Desengate a carreta Diluba a carreta no quarto Bate o peito da carreta na outra carreta que está do lado Quebra o espelho Vai encostar em posto Ele bate o baú no outro Vai na Doca lá Rala o peito da carreta no portão Às vezes vai entrar num complexo industrial Passa por cima de parafusos, de pregos Não se liga nisso Fura pneu Come pneu em meio fio Passa por cima do meio fio Enrosca em poste Enrosca em fio de luz Esse é um erro do cara sem experiência Quando ele começa a ir para a estrada São erros pequenos Então esse detalhe Tem que abrir muito o olho para esse tipo de coisa Coisinha pequena Manobra O desespero do cara que está começando É ter que encostar em algum lugar Numa Doca apertada Ou encostar em L para a direita Para a esquerda Esse é o desespero do cara que está começando Mas se você for humilde Se tiver alguém Peça para ajudar Desça 10, 15 vezes que for necessário Vai ser mais bonito você fazer isso Do que você encostar e bater E ralar alguma coisa Entendeu? E quando eu era com a novão Um imposto Eu já enrosquei Com a traseira da carreta No espelho do outro São erros primários Porque o cara que está começando Ele tem medo Ele tem medo de curva Ele tem medo de serra Ele tem medo de tudo Ele faz uma viagem de 500 quilômetros Assim ele desce o caminhão Parece que ele é um açúcar Tão dolorido Que ele fica Os braços As pernas Da tensão Então é Essas grandes Vamos falar o termo vulgarmente Essas grandes cagadas Da estrada Que ele vem Bater na traseira Serra Arrebentar Tudo Isso aí é gente Que já tem experiência E abusa Autoconfiança Autoconfiança É onde dá esse tipo de coisa Essas grandes Cagadas grandes E curvas E tudo isso É por gente que já conhece Como funciona Aí é que ela vai Ditar Enquanto você tiver medo Você vai longe Perigoso É quando você perde o medo Da máquina Daí sim Daí fica perigoso Então você tem que trabalhar O tempo inteiro Não com medo Mas você tem que Com o tempo Você vai O caminhão Esse caminhão Que eu trabalho Parece que ele é uma extensão Do meu corpo Ele tem meu cheiro Aqui dentro Tem a extensão Do meu corpo Qualquer coisa Qualquer barulho Qualquer situação Diferente Eu sinto como se fosse Do meu corpo De tanto tempo Que eu passo dentro dele Então ele se torna Uma extensão do corpo Você embarca Num outro caminhão Parece que você está Num ambiente totalmente estranho Parece que você está pelado Parece que você está Tudo desajeitado Você não se ajeita em nada E aqui não Aqui parece que eu encaixo nele Ele faz parte do meu corpo Faz parte da extensão do meu corpo E com o tempo Você quando pega um caminhão E trabalha um bom tempo Você vai sentir a mesma coisa Você sente o caminhão Se acoplar em você E voltando ao zero Que eu digo A pessoa sem experiência Ela vai cometer Esses erros pequenos Vai manobrar Bate num Bate no outro Quebra o espelho Enrosca o baú ali Enrosca o pôr Esses são os erros Da pessoa sem experiência Então tem que estar Muito atento Esse tipo de coisa Coisinha pequena Errinho pequeno Manobra Peça sempre ajuda Seja humilde Não tenha vergonha De dizer que Que tem pouca prática Que não tem muita habilidade Para manobrar Peça ajuda Seja humilde É meu conselho Tocar aqui Esse arretão É a parte mais fácil Isso eu te garanto A parte mais fácil Do caminhão É essa aí Joga aí E vai embora O problema é Você entrar em cidade Quebrada Canto Manobra O problema Que eu digo entre asas É onde você tem que tomar cuidado Aqui você mantém Uma velocidade normal Velocidade da pista 80, 35 E você vai tranquilo Você vai indo embora Então o problema é você Tomar cuidado Concentrar num porto Você não bater A traseira da carreta Quando você vai dar ré no porto Vai encostar numa doca Esse tipo de erro primário Entendeu E ter um conhecimento Um pouquinho De como funciona A mecânica do veículo O tempo do motor O giro do motor O freio Essas coisas Você tem que ter conhecimento Esse é um instrumento de trabalho Você tem que ter um básico De conhecimento Nesse tipo de coisa Pra você poder Trabalhar com tranquilidade Isso aí não tem o mínimo Mas devagarinho Cada erro que você vai cometendo Você vai aprendendo um pouco mais Procurar Sempre Ter paciência O segredo De trabalhar com caminhão Carreta É você ter paciência Pra tudo Paciência pra malumbrar Não ser apavorado Não ser estúpido Não ser grosseiro Não ser orgulhoso Não ser mentido Tenha paciência E humildade Pergunte pras pessoas Converse com as pessoas Que tem experiência Mas seja humilde Não tenha vergonha Não é porque você tá num caminhão Que você tem obrigação De saber tudo Não é por causa disso Hoje em dia As pessoas são muito arrogantes Tem vergonha De perguntar pros outros Não são humildes Tem um monte de gente Que passa aí na estrada Que você vê que não São gente que não tem muita experiência A gente percebe A gente percebe só do cara Entrar num posto Eu já sei se o cara tem experiência Ou não tem Só de ver Então a gente tem que respeitar Quem tem pouca experiência Os mais velhos Que tem experiência Respeitar Procurar ser humilde Ensinar os outros A conduzir Ensinar as coisas certas Ensinar o que deve ser feito O que pode ser feito Como faz pra isso Pra aquilo Procurar se interagir Com os mais velhos Pra você poder ter Uma vantagem em cima disso Pode ter muita comunicação Não tenha vergonha Seja humilde Que você vai longe Faça tudo Com muita paciência Com muita calma Dirija suave Inspira Consente Pra você não se cansar Não ter cansaço físico Dirija tranquilo Que você vai cansar menos Vai ter menos evidência De você Quando tem um acidente Ou alguma coisa Dirija com tranquilidade Dirija suave Relaxado Prestando atenção E se comunicando Com os mais antigos Pra você poder ter Adquirindo experiência Evitar esses erros pequenos Coisinha na costa Lá Bate aqui Quem é doendo caminhão Não gosta Que o cara fica batendo Caminhão toda hora Então tem Calma Olha aí O cara colado Olha um metro O cara do outro É tudo o cara Que tem experiência Olha lá o outro Tá vendo O cara que tem experiência Fazendo esse tipo de bobeira Amém